Um número que vinha Aventar os seus filhos Por que o homem que merece Seramente bonitinho Não vai ter uma perda Vão alô pra o patate Aventar os filhos Calatão Não sei... Não sei... Bã filha, não há nem que ficaria os tigreiros meus! Vão comer todos! 2 minutos, não é? O que é? O que é? O que é? O que é? Porque cada um de nós não tem o segurança, não tem nada. Eu, tem um de nós um contrato que estamos aqui, ou completamos? Não! Vi, ci, lex, ou como? Quando precisamos. O que é Senhor Jesus? O que é Senhor Jesus? Se querir que Deus nos ama. Se querir que Deus nos ama. Se querir que Deus nos ama. se querir que Deus am increases a vida, se querir que Jesus conhece as chancesas. Se querir que também não há mais. Não há! Eu não tenho mais, essa é por seu lado. Tá na livre? Tá na livre Pro tempo não sai presente que está hoje o deputando da cinema Fico Daí o Bihinho está chegando Eu tô carries com a criança E é problema Nossa Não é ruim Vamos dar O que é isso? Eu tenho um paiado, que é mais pequeno, mas é muito maior. Ele é emir, paiado, meu pai. Eu não sei o qual é mais maior. Eu estou aqui para o roloquilho. Ele é mais pequeno. Ele é mais pequeno. Ele é mais pequeno. Ele é um reino. 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 Eu não posso ficarlı. Eu não posso ficar bal TP. Eu sou pai de Wunha, e não posso ficar fals. Dutei com reino. Uiti com reino. Um, 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 um ,, um, 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 O que é isso? Fui! A gente vai ver se torne de... ...ce faz em vida? Essa é a vida! ... porque assim, ... nós vamos até a primeira vez, ... porque é o que é? ... ... mas você vai seama... ... ... porque é muito bom! ... Eu vim aqui, senso. Eu o meu filho... Eu o meu filho... Eu estou com a minha família, que eu falo... do meu filho... do meu filho... do meu filho que eu não me... Eu falo sobre minha filho. Eu estou com a gente, isso é engraçado. Muita Stephanie... O que é o que eu faço? Eu vou sair... O que você quer dizer? Acesse! Pudê que é, meninasão! Você faz de rotecas, velhas? Tô fazendo uma sarda! Você vê que eu voo que você? Vai vir aqui, viu? Ok. Ele está na show. Mas, se me levantar com o contrato com Deus, que vocês vão mais tarde, ou que vocês vão ter uma rota fixa, então eles falam de todos os homens. Eles não sabem se o que é de nós, de nós, de mim. Ou mais muito. Não vai. Mas, eu não sei tanto. Eu não sei. Eu não sei. M... Olha, olá... Vis professora presente, o que eu digo? Sim estando má-mei bravo pra mim. Mas eu não acho que eu gostar de falar com você gostaão. Traрал todos sim. Você pode escolher a são assim. Você pode escolher a sua via Beebotinha. Era muito vinda. A obrigada a sua infini Alles. Eeeeeeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeeeeeeeeeee! Vale, vale, vale! Eeeeeeeeeeeeeee! Tusquê, Tusquê, Deus lá vale! M-hm, piche apato! Amorio! Amorio! Você tem todo o homem, você tem muito mais bonita! Sim! Bem-vindo! Você tem uma hora que você está em casa. Você tem muito tempo, você vai ficar com você amar. Você tem que... Não! Você tem que sufrir e a orça. Amorio! Amorio! Eles dizem que é um bom para mim, fracos e meus irmãos. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Bani. Bani. Bani é um cumprimento. Vamos ver a energia. Amor, 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 Amor. O que você não está dizendo? Sim, não há nada da minha filha, amanhã ou seja! Olha onde vocêБa, tá? Olha aí, olha. Está funcionando essa ideia? Pensa que eu não tenho muito aflاء e cuidamos, eu estou aqui pra falar do bai, eu não tenho um pra porque não estou dizendo que você sei se好了, É isso aí, você vai e aí? Eu não sei lá, eu não estou aqui por aí, Diga. Estou assim? Fim natural. Fim sincero. Não, não se fode. Estou assim? A primeira vez, eu fumo de brudinho da minha cabeça. Com a segunda segunda vez. De la segunda vez, a segunda vez. Olha já, me perdi. Comprim a minha vida! Por favor da minha família! Porque eu estou na live! Se eu não me trezei, se eu não me trezei! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu vou fazer a variante, para ser um bom para ser um bom. Mas eu vou escolher com quem mor. Eu vou escolher quem mor. Por favor da minha família! Por favor da minha família! Eu vou escolher a minha vida! 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 Eu vou escolher a minha vida!